Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e esse é o canal da Coruja. Hoje o nosso vídeo é diferente, nosso vídeo é de simpatia. Muita gente querendo aí, tá, simpatias, então resolvi trazer aqui uma simpatia do sal grosso pra você trazer a pessoa amada pra você de volta. Preste atenção, tá, como é que é feito, o que vai ser usado, porque eu não vou ficar respondendo nada nos comentários, tá bom? Você vai precisar de um copo com água, você vai precisar de sal grosso e você vai precisar de um papel sem pauta, um papel sem linha e um lápis, ok? Lembrando, pode ser feito qualquer dia da semana e qualquer hora. Pode ser feito pra menino com menina, menina com menina, homem com menina, não importa, gente. Pode ser feito pra qualquer pessoa, com qualquer objetivo, desde que o objetivo seja trazer a pessoa de volta pra sua vida. Entenderam até aí? Perfeito. Então vamos lá. Você vai pegar um papel, você vai escrever três vezes o nome da pessoa. Se não souber o nome todo, coloque o nome que essa pessoa já tenha respondido você quando você chamou. pode ser apelido, pode ser o nome todo, que é melhor ainda, ou apenas o primeiro nome. Você vai mentalizar a pessoa, você vai escrever o nome da pessoa três vezes. Somente o nome da pessoa com um lápis. Feito isso, escreveu três vezes, você vai dobrar esse papelzinho para o seu lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, sete vezes. Feito isso sete vezes, você vai colocar esse papelzinho dentro de um copo com água. Entenderam até aqui? Feito isso, você vai pegar o seu sal grosso e vai colocar até tapar o papel. Você vai colocar o sal grosso até a metade do copo. Até tapar o papel que você colocou ali. Eu não vou colocar porque eu só estou ensinando. Entenderam? Caso não tenha sal grosso, pode fazer com sal de cozinha. Mas a preferência é que se faça com sal grosso. Feito isso, você vai pegar esse copinho, vai segurar na sua mão. Preste bem atenção. O sal grosso já vai estar dentro do copo. Você vai mexer esse papel com o sal grosso no sentido horário, tá pessoal? No sentido do relógio. Mentalizando essa pessoa voltando para a sua vida. Feito isso, acabou de gerar o papel. O meu está sem sal grosso porque eu não estou fazendo, tá? Você vai girar quando estiver com sal grosso dentro. Você vai segurar esse papel mentalizando a pessoa. Olhando para o copo e você vai pensar na pessoa. Mentalizando ela voltando. Mentalizando os momentos que vocês tiveram. Com muito amor e com muita fé. Se você fizer da maneira que eu estou lhe ensinando, essa pessoa vai voltar. Feito isso, fez 30 segundos a 50 segundos de mentalização. Você vai pegar esse copo e vai colocar no lugar alto. Que não seja em cima da geladeira. Coloque no armário, em qualquer lugar. Não importa. Contanto você coloque no local alto, tá? Depois de 24 horas, você pode despachar isso aí e espera. Que até 7 dias a pessoa vai estar fazendo contato com você. Isso aqui é uma coisa antiga. Funciona demais, tá? Se você seguir a forma que eu acabei de ensinar aqui, eu garanto que você vai ter resultado. Quando for fazer, não faça com uma roupa escura. Esteja com uma roupa clara, ok? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal.